E aí pessoal, estou de volta com mais um vídeo sobre eletrônica, não tem batidinho, não vou bater na Mac não. Então, estou com essa iMac aqui, modelo 2011, i5, 500GB de HD, 4GB de RAM, padrão da época, 21,5 polegadas. Para a época, um computador excelente, ainda é um computador bom, hoje é um computador bom, mas está funcionando, só que não está lendo CD aqui. Vou mostrar aqui, estou com um CD muito bom aqui, recomendo. Olha aqui, beleza? Está bem errado, é um dos únicos que eu tenho aqui, vou colocar o CD aqui, não está lendo CD. Não ia gravar esse vídeo, mas quando eu tenho que desmontar para tirar o drive de CD, para dar uma olhada, para trocar, talvez trocar, né, para o novo, eu vou fazer o vídeo de como desmontar o iMac, no caso do 2011, ele vai soltar o CD aqui fora, quer ver? Porque demora. Soltou o CD, ele não lê. Então é isso, eu vou desmontar ele agora, vou desligar ele primeiro. Desligou. Ah, esqueci de falar, o som dele é muito bom, né? Então pessoal, para quem nunca viu o iMac, deixa eu virar ele daqui. O gabinete dele é construído em uma única peça, está bem suja daqui. Uma peça de alumínio, não tem parafuso aparente. Por isso, eu preciso de tutorial para abrir ele. Vou mostrar aqui. Primeira coisa, como é que abre? A tela, ela não é parafusada. Não tem parafuso atrás, não tem parafuso aparente, né? Mas a tela não é parafusada, ela é colocada com imã, a moldura aqui. Então você vem aqui e puxa na frente e ela já sai. Ela é colocada com imã. Aqui, puxou, ela caiu, você sobe e ela sai a moldura. Não coloca a mão na tela para não arranhar. Para tirar o LCD, uma chave Torx nº 8. Você tira aqui, aqui, são quatro de cada lado. Vou chegar aqui mais perto. Tem um problema que tem imã aqui perto, é bem forte. O parafuso pode brudar no imã, tá? Talvez uma pinça. Talvez você precise de uma pinça. Falei quatro de cada lado. Mas aqui desse lado são três, só. Com uma pinça, você tira o parafuso, que fica cuidado no imã. Vou mostrar os imãs aqui, ó. Aqui, ó. A tela, o frame da tela preso em imã. Agora vai balançar um pouquinho, que eu estou com a câmera na mão, tá? Você puxa aqui, mas não puxa com tudo. Tá ali, você tem que desconectar os conectores ali. Um aqui. E tem outros lá embaixo. Tem que tirar os conectores. Cuidado para que a tela não puxar. Tira um conector. Aqui. Tá aqui o LCD, eu arrumei a câmera aqui para ter uma posição melhor. Tá aqui. Tem enfiação aqui, ó. Tem que tirar o conector ali. Com a ferramenta certa. Você puxa o conector. Saiu um conector. Cuidado para a tela não cair. Tem outro aqui. Meio complicado para mim gravar. Você levanta aqui. Ele sai. Prontinho. Saiu mais ou menos um. Não sei se dá para... Ele é colado. Você tem que puxar ele por baixo do dissipador ali. Menos um. Vamos para o outro. Está bem sujo daqui. A câmera está meio torta. Mas esse daqui é o do LCD. Você tem que levantar uma travinha que tem nele. Ele tem uma puxadinha. Você puxou. Tem isso daqui, ó. Bem fácil de sair. Você puxa isso daqui. Ele sai a trava. E sai dali. Conector LVDS, eu acho. O do LCD. Tem mais um aqui embaixo. Está bem sujo daqui. Tirou. Está solto o LCD. Lembrando, não coloque o dedo no LCD para não sujar, para não riscar. Tirou o LCD? Está aqui. Vou tirar para limpar. Então, pessoal. Está aqui desmontado. Preciso limpar, né? Um eventoinho aqui. Outro aqui. Processador. Aqui está o dissipador do processador. Olha o tamanho dele. Aqui. A placa-mãe. Fonte. O HD. Aqui é HD de disco mesmo. Trocar para um SSD fica mais rápido, né? A placa do Wi-Fi. Aqui eu acho que é do backlight ou do display. Se eu não estou me enganando. E aqui está o drive de CD, que eu preciso tirar para dar uma olhada. Mas o básico para tirar é isso, para desmontar. Tiro o frame da frente da tela, que é com o imã. Depois tiro os quatro parafusos aqui, três lá. Torx número 8. Tiro o LCD com cuidado para não quebrar, para não sujar, para não arranhar. E está tudo desmontado aqui. A RAM fica aqui embaixo. Você consegue trocar a RAM sem desmontar a tela. Vou mostrar aqui. Visto por baixo. Olha, aqui tem uma entrada. Aqui você desparafusa aqui. Não sei se dá para ver. E tira a RAM por aqui. Eu não vou mostrar como é que tira a RAM. Já mostrei ali. Mas aqui embaixo é conector normal. Esse aqui está com 4 GB. Eu acho que está com um pente só. É isso aí. O vídeo é rápido. É sobre como desmontar o iMac mesmo. Eu tinha que desmontar para dar uma olhada no CD. Provavelmente vai ter que trocar. Eu acho que está com problema no monitorzinho. Uma coisa. Tem um sensor de temperatura aqui. No HD também tem. Tem que ficar de olho quando desmonta, tá? Sensor de temperatura aqui. Beleza? É isso aí. O vídeo é rápido mesmo. Eu nem ia fazer, mas já fiz. Curte o vídeo. Se inscreve no canal. Eu volto assim que possível com mais um vídeo sobre eletrônica, paquete, qualquer rede social você me acha. É isso aí, pessoal. Até mais. Tchau. 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 Tchau.